E chegou a hora do vídeo número 2 do Portal de Delivery, utilizando o WordPress como plataforma. Fala, Techers! Nesse segundo vídeo do nosso Portal de Delivery, eu vou mostrar o menu de configurações avançadas. Eu quero mostrar para vocês aonde configurar a moeda, aonde configurar o endereço, aonde configurar o meio de pagamento e também dar algumas dicas de como você pode deixar o seu Portal de Delivery mais avançado e, melhor, mais profissional. A ideia é que você veja onde é possível configurar tudo e o que é possível configurar, para que depois você possa caminhar sozinho e deixar o Portal do jeito que você quiser. Mas, claro, sempre vão haver dúvidas, por isso é importante sempre comentar nos vídeos. Nem se for para deixar um, ô, show de bola, ensilotou, gostei. Ou até mesmo para falar, ó, eu fiquei na dúvida aqui, como que faz isso? Porque é assim que eu consigo criar o conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos direto para o WordPress, vamos para o menu de configurações avançadas e com dicas que vão te ajudar a tirar do papel o seu delivery ou a sua plataforma de venda online de comida. Esse aqui é o mesmo WordPress, a mesma plataforma, tudo igualzinho do vídeo anterior. Então, se você caiu de paraquedas neste vídeo, é importante que você veja este card aí de cima para ver a primeira parte deste conteúdo do Portal de Delivery. Então é o seguinte, eu instalei aqui só, a única coisa que está diferente é que eu instalei um tema WordPress. Esse tema WordPress é grátis, então você também pode instalar aí caso você queira. Eu só fiz isso para deixar o layout um pouco mais limpo, para vocês entenderem aonde estão acontecendo as mudanças. Mas você pode usar o tema padrão do WordPress, você pode usar o tema que você quiser, porque tudo que eu vou mostrar aqui é independente do tema, tem só a ver com o plugin, beleza? Então não esquenta a cabeça com isso agora. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir no menu RestroPress e depois em Settings, que é onde você faz toda a configuração principal do plugin. Aqui na primeira tela, em geral, você tem vários submenus, a gente vai passar por todos eles para você entender o que cada um faz. Então pode ficar tranquilo aí, que hoje vai ser um vídeo bem completo. Em geral, a primeira coisa que você tem que configurar é o pedido mínimo. Quanto é o ticket mínimo, qual o valor mínimo que o seu cliente pode fazer por pedido? Aqui ele já vem configurado com 10, mas a gente pode colocar o valor que quiser. E para habilitar essa opção, você precisa selecionar essa primeira caixinha, esse primeiro checkbox, e aqui você põe o valor que você quer que seja a compra mínima. Então eu vou dizer assim, o meu lanche mínimo custa R$15. Então eu posso falar que ele tem que gastar no mínimo R$15, mas eu posso ter uma batatinha que custa R$5. Só que não compensa para o meu restaurante enviar só uma batatinha para o cliente. Então é legal que você pense nesse valor com carinho. Só para exemplo, eu vou falar que é R$20. Então todo mundo que entrar no meu delivery tem que gastar pelo menos R$20. Esse valor tem que ser pensado, porque de repente você está ali atendendo uma comunidade que não tem tanto poder aquisitivo. Quando ele depende, aí você pode colocar ali R$5, não tem problema. Mas aí pensa sempre no seu público-alvo, que é aí que você pode definir esse valor. Nesse terceiro campo aqui, nessa opção onde você pode definir uma palavra, uma frase, é onde você diz para o seu usuário qual o valor do pedido mínimo. Então essa mensagem que está em inglês, você pode trocar para pedido mínimo de X. Ele vai mostrar nessa variável aqui, ou nesse shortcode, o valor que você definiu aqui em cima. Se ele tentar comprar algo de R$10 e mais nada, ele já vai avisar que precisa comprar mais alguma coisa para completar ali os seus R$20. Então isso aqui é bem legal e é bem personalizável. Você põe a frase que você quiser e põe também o valor que você quiser. Essa aqui é uma opção para você habilitar ou desabilitar dependendo do seu tema. Ele mostra alguns pop-ups falando valor mínimo, pedido mínimo e tal. E dependendo do seu tema, isso pode entrar em conflito. Então isso aqui depende do seu tema. Você tem que testar e ver se habilitado funciona ou não. Então vai variar muito aí de onde você está instalando o RestroPress, beleza? Isso aí não tem como eu exemplificar, porque no meu tema já funciona, então eu não preciso nem mexer aí. Na parte de pages é onde você define quais são as páginas dentro do seu delivery. Então você lembra que no primeiro vídeo eu mostrei aqui o home, o checkout? É aqui que você define cada página que vai fazer parte ali da vida, do produto ali, do pedido que o seu cliente está fazendo. Então você define qual é a página checkout, qual a página de pedido confirmado ali com sucesso, qual a página quando dá falha ou o cartão de crédito não passou, ou sei lá, a forma de pagamento dele não foi aceita. Então você define também qual a página de erro e daí você personaliza, põe a mensagem que você quiser. E aqui são os pedidos, histórico de pedidos. Seu cliente tem um cadastro dentro do delivery, então você pode ter um histórico de tudo que ele já comprou e de repente ele pode fazer um novo pedido de uma comida que ele já experimentou e gostou. Então isso é bem legal, bem bacana. Isso aqui tudo, essas cinco páginas aqui, são páginas do WordPress, que você vem aqui no menu páginas e você cria elas. Essa de checkout, de confirmação de pedido, de pedidos e de falha, e até mesmo a de itens de produtos ou de comidas, o próprio plugin quando você instala já cria. Mas daí, se você quiser personalizar algo, se você quiser criar novas páginas, você cria e depois só não esquece de configurar aqui, porque senão vai dar pau, não vai funcionar. Então lembra de criar a página e depois selecionar ela aqui no combo para fazer o que você acha que ela tem que fazer. Então se é checkout, se é o carrinho, se é a página de sucesso, então tudo isso você personaliza através das páginas do próprio WordPress. Em Store Location é onde você diz aonde a sua loja está, o país e a cidade, a capital, enfim, aonde ela está. Então aqui no nosso caso é Brasil, não é? E aqui ele já traz os estados brasileiros, está vendo? Daí você pega o São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, Santa Catarina, aí você escolhe o estado que você está, e depois que você preenche toda essa página, é só clicar em salvar alterações. E pronto, a primeira página onde você configura tudo que é geral na loja, já está feito e configurado e já está publicado. Se eu vier aqui e der um Ctrl R para atualizar, quer dizer que tudo aquilo que eu defini aqui, inclusive o pedido mínimo, já está ok. E daí para testar isso é fácil. O meu macarrone aqui custa R$10,00. Vou adicionar ele. E se eu tentar pagar, olha só, pedido mínimo de R$20,00. Então já está funcionando aquela coisinha ali que a gente definiu, que a pessoa tem que comprar pelo menos R$20,00 para poder fazer o pagamento e o pedido e depois receber em casa a comida. Isso é algo bem importante, porque de repente, para você não ter prejuízo aí na sua loja. Agora, voltando aqui, nós temos a opção de moedas, aonde você define qual a moeda que você vai trabalhar aí no seu delivery. Lógico que no nosso caso é o real brasileiro. Aqui você define se você quer que o R cifrão apareça antes ou depois. E você tem como definir o decimal aqui também, caso você queira alterar, deixar de jeito diferente. Mas, ó, vou salvar, vou lá no nosso front, atualizo. Opa, já apareceu em real. Olha só que bacana. Então, você consegue configurar tudo isso aí no seu delivery. O próximo menu é o de notificações, de pedidos, notificações de pedidos, na verdade. Onde você define se você quer que a plataforma notifique o usuário do pedido dele. Isso funciona no iFood. Sabe aquela notificação quando você compra no iFood e ele fala assim, ó, ó, pedido está sendo preparado. Opa, pedido foi despachado, está indo até você. Então, você consegue configurar aqui também esse tipo de notificação. E você consegue colocar um título, consegue colocar uma descrição, consegue subir um som para fazer um barulhinho ali na caixinha de som do usuário quando ele estiver no desktop. E se ele estiver abrindo no smartphone, ele também dá um aviso lá. Em opções de serviço, que é o nosso próximo menu, é bem importante essa configuração. Então, você define aqui na primeira opção que tipo de entrega você vai fazer, que tipo de pedido você vai aceitar. Se você aceita apenas delivery, que é aquele que você prepara o pedido e leva. Se você aceita apenas retirada na loja. Então, o cliente pede online, pega o carro e vai buscar. Ou você aceita os dois. Daí o próprio cliente escolhe na hora se ele quer retirar ou se ele quer receber pelo motoboy ou pelo entregador. Então, isso é bem importante. Eu vou deixar apenas delivery, que eu acho que faz mais sentido. Mas daí, se você quer também ter a opção de liberar a busca do produto, da comida, aí você pega essa opção de cima, que ele aceita os dois. Aí é uma questão também de escolha. Tem que ver se você tem capacidade de receber o seu cliente ali para pegar o produto ou se você quer mesmo só entregar. Então, pensa com carinho nessa opção, que pode ser aí também um peso ali para ser um sucesso, um fracasso a sua operação, aí o seu restaurante. Aqui é o formato da hora. É ideal que você use 24 horas. Acho que todo mundo está acostumado com isso já. E aqui é muito importante. É o período que a sua loja abre e fecha. Quando a loja, quando o restaurante está aberto? Ah, meio dia. Quando ele fecha? Ah, 11 horas da noite eu já não recebo mais pedido. O meu último horário é 11 horas. Então, é importante que você defina também com muito carinho esse horário para não deixar o seu cliente frustrado. De repente, ele entra lá 10 horas da manhã porque ele quer comer rápido e a loja está fechada. Ele vai procurar o quê? O seu concorrente. Então, veja com cuidado a hora que você pode abrir a loja e a hora que você pode encerrar os pedidos. E é aqui que você configura isso. Então, vamos dizer que a minha loja vai abrir, o meu restaurante vai abrir a partir das 11 horas da manhã e o meu último pedido pode ser feito até as 11 e meia. Dessa forma, eu defini que o meu restaurante aceita pedidos a partir das 11 da manhã e o último pedido pode ser feito até as 23 e 30. Olha só, é um bom horário, né? Mas aí você pode também fazer aquela questão de Ah, eu tenho que trabalhar só na hora do almoço. Vou trabalhar só na hora da janta. Então, aí você que define esse tipo de horário. Por isso que ele está aqui aberto para isso. Outra coisa que é importante, quanto tempo demora para o pedido ser feito? O cara pediu lá um arroz, feijão e um bife. Quanto tempo você leva para fazer esse arroz, feijão e bife? Você define aqui também. Porque na hora que a pessoa fizer a compra, ela já sabe a estimativa que vai levar para produzir a comida e depois a estimativa dessa comida chegando na casa dela. Então, é importante que você também defina um valor aqui que faça sentido e que tenha real motivo. Não vai colocar 10 minutos aqui e você leva meia hora para fazer o arroz com feijão e bife aí. Então, coloca com carinho esse horário. Eu vou definir aqui que é 45 minutos. Eu acho que é um tempo padrão. E aqui é onde você fala que a loja ali com o seu restaurante já fechou, não é possível mais fazer pedidos. Aí você pode pôr uma frase aí mais amigável, uma frase mais legalzinha. De repente você põe aí, desculpe, estamos fechados. Mas amanhã, 11 horas, já estamos abertos. Então, aí você define, põe uma frase bacana só para avisar o usuário, o seu cliente, que você não está mais aceitando o pedido. Em Checkout Options ou Opções de Checkout, é onde você define como o seu usuário vai trabalhar dentro da plataforma. Como que ele vai usar a plataforma? Ele tem que estar logado e registrado? Ele pode ser um usuário anônimo que só preenche o endereço e o nome na hora que ele fez o pedido? Ou ele é obrigado realmente a ter um registro? É aqui que você define isso. Na primeira, você pode ter o login e o registro, mas também aceita o usuário anônimo lá. Aqui você diz que é só usuários que estão registrados e cadastrados na plataforma para poder fazer o pedido. E aqui é aberto, então você não tem uma plataforma de cadastro, você não tem um CRUD ali de clientes. Você tem apenas anônimos. Entra lá, faz o pedido, paga, beleza, e você pega o endereço e entrega. É legal que você também veja qual modelo você quer. O iFood, por exemplo, só permite usuários cadastrados. Então é um modelo de negócio deles. Se você quiser seguir essa opção do meio. É importante também que você defina e veja o que faz sentido para a sua clientela. Essas duas últimas opções são bem interessantes. Essa primeira é para você forçar o uso do SSL. Então o HTTPS tem que estar configurado aí no seu servidor. Isso é muito importante. E aqui você cria um link provisório para o usuário. De repente, olha, ele colocou no carrinho lá os pedidos, mas ele foi pesquisar outra coisa. Então você permite que o seu cliente deixe salvo lá o pedido e depois ele volte, acesse novamente, né? Dali 24 horas ou menos 24 horas e faça o pedido efetivamente, pague e tudo mais. Então isso aqui é mais um recurso que você dá para o seu cliente e aí vai variar muito do que você quer do seu modelo de negócio, tá? O menu de configurações gerais já está configurado. Não precisa mexer em mais nada. Agora aqui em gateways de pagamento é onde você define que formas que o seu cliente tem para fazer o pagamento no seu restaurante, no seu estabelecimento. Isso é muito importante porque se você deixar que o cliente vá até o restaurante buscar o pedido, você pode aceitar o pagamento lá na hora também. Então você tem que definir os tipos de bandeiras, os tipos de cartões e meios de pagamento que você vai receber. Então é importante que você pegue aqui o Mastercard, o Visa, o America Express, o Discover, o PayPal, enfim. Aí você define o que você aceita ou não e seleciona. Aqui, essa primeira opção é onde você habilita o teste de pagamento. Você não quer lançar seu delivery de uma hora para a outra, né? Você tem que ver se tudo está funcionando. Então isso aqui você habilita e com isso você pode fazer um pedido e no final fingir que pagou e ele te dá o ok. Então isso aqui é muito importante para quem está criando agora o delivery. É importante que você habilite essa opção e depois desabilite, né? Porque senão ninguém vai conseguir comprar nada aí no seu restaurante. E se você habilitou essa opção, é importante que você habilite também o teste, né? O pagamento teste, porque é uma forma de pagamento para você testar. E as outras opções que estão aqui são reais. Então você pode aceitar o PayPal, você pode aceitar pagamento em dinheiro e Amazon. Esse da Amazon não funciona no Brasil. Então nem precisa habilitar isso e você não tem isso por enquanto, não tem essa opção. Mas essas três primeiras aqui é importante você habilitar, pelo menos esse do teste, enquanto você está ali testando, vendo se tudo funciona. Depois você desabilita isso e desabilita isso também. Mas como aqui é só um teste, eu vou deixar habilitado essas duas opções. Mas só não vai esquecer elas habilitadas depois que você fizer o lançamento. Aqui você tem as configurações do PayPal. Então é importante que você coloque o seu e-mail do PayPal. É importante que você coloque uma imagem do PayPal. Pode ser um ícone, pode ser um logo dizendo aceitamos PayPal. Aí vocês definem isso. Aqui é o token do PayPal. Embaixo são todas as opções da API do PayPal. É onde você define um monte de coisas que você pode usar ou não na sua loja. Isso aqui é meio complicado de eu mostrar porque são informações pessoais. Mas se você ficar na dúvida ou não souber como configurar isso, deixa aí nos comentários que eu posso até te ajudar. Mas o importante é que tem aqui uma página de documentação do próprio PayPal e do próprio RestroPress onde ele te mostra passo a passo como realizar essa configuração. Então é importante que você veja essa documentação. O link vai estar aí na descrição. Mas de qualquer forma, você tem um link direto para cá. Então nessa opção aqui não tem muito o que te mostrar. Você tem que configurar com as informações da sua conta PayPal. Se eu vier aqui, atualizar, vou adicionar aqui esse pedido. Vou só dar um update para ele adicionar. Aqui eu vou adicionar ao carrinho. Está lá, adicionei. Se eu tentar ir para o checkout, ele vai me falar que eu não tenho pedido mínimo. Então eu vou adicionar mais um produtinho desse aqui. Mais uma vez. Está lá. R$20. Aí eu já posso comprar. Checkout. Aqui é a tela onde o seu usuário preenche as informações dele. Caso ele ainda não tenha criado uma conta. E aqui embaixo é onde ele define o meio de pagamento. Está vendo? Então o PayPal tem que estar configurado. O teste de pagamento é só para você ver o pedido ali sendo feito até o final. E o Pay by Cash, que é pagamento em dinheiro. Aí você tem essas opções já habilitadas. Essa opção de teste, você desabilita ela aqui depois. E a loja já estiver toda configurada, bonitinha. Porque não precisa mais disso. Mas toda a parte do carrinho está pronta. O seu cliente já consegue fazer um pedido. Nesse caso vai receber dois macarrones. Mas aí você vai ter o cardápio completo. E ele vai poder fazer a escolha dele do jeito que ele achar melhor. O terceiro menu é o de e-mails. Então são as mensagens que a plataforma envia para o seu cliente. Você tem como definir aqui um padrão, um template. Então você sobe o seu logo. Aqui é de quem? Quem está enviando? Então nesse caso é... Não, nesse caso é o meu restaurante. Então é o TechZoom Delivery. E qual é o e-mail que está enviando? TechZoom.com.br É legal que você coloque um logo para ficar uma coisa bonita, para ficar uma coisa personalizada. E feito isso, você consegue agora definir as mensagens que os seus usuários, os seus clientes vão receber. Então você tem aqui como personalizar a mensagem que ele vai receber. Inclusive, você consegue mandar um shortcode aqui, uma variável, que mostra todos os pedidos que ele fez, todos os produtos que ele fez naquele pedido. Mostra o nome dele, mostra o e-mail, mostra... Você define, ó, tá vendo? Todos esses shortcodes aqui, você pode colocar. Você copia aqui e cola aqui. Tá vendo? Desse põe, lógico, uma frase é... É... Seu pedido, né? Desse põe aqui. Seu pedido de... X produtos. E aparece tudo aí que ele pediu, todas as comidas. E aí você vai personalizando essa mensagem, para ele receber ela de uma forma pessoal. E depois que você preenche aqui, coloca todas as informações que você acha legal, você salva. E aí você tem um preview aqui para ver como a mensagem vai chegar. Lógico que aqui ele não mostra nenhum produto. Eu não comprei nada, não tem nada, né? Só um exemplo. Mas apareceria aqui, né? Tô com o dedão lá, né? Mas apareceria aqui, ó... O quê? A lista de produtos ou de comidas que o seu cliente comprou. Então é bem legal. Isso é uma parte muito bacana, né? Essa parte onde você se comunica com o seu cliente. Eu acho que faz todo sentido. E aqui você consegue enviar um e-mail de teste. Lá para o techzoom, arroba techzoom nesse caso. Só para ver como ele chega também. Mas acho que nesse preview aqui, você já tem como ver se tá legal a imagem. Já tem como dar um tapa ali e deixar ela mais personalizada. E no menu de novos pedidos, de notificação de novos pedidos, funciona basicamente igual. Você coloca aqui um subject, um assunto. Coloca um título. Depois define o que você quer no campo, tá vendo? Salva. E assim ele sempre vai ter uma notificação de novos pedidos com as informações personalizadas que você montou aqui. E mais uma vez, você vem, copia o shortcode. Coloca aqui e vai pondo do jeito que você acha melhor. Olá! E aí, menina, nesse caso Siloto. Olá, Siloto! Essa é uma variável que vai trocar conforme o cadastro do seu cliente, do seu usuário. Então, acho que isso é muito bacana, é muito legal essa parte de e-mails. O próximo menu é o styles, é o estilos. É onde você define algumas coisas visuais da sua loja. Você tem como desabilitar todos os estilos que o próprio plugin traz, de repente você quer deixar o padrão aqui do seu tema WordPress. Então, você habilita essa opção e com isso ele acaba com os estilos do plugin e começa a assumir os estilos que você está fazendo ali, a folha de estilos que você está fazendo, ou então a do seu próprio tema. Essa informação de habilitar ou não o CSS, os estilos do botão e das demais coisas, dos campos, de tudo, tem muito a ver com o que você quer personalizar. Se você quer usar o seu estilo personalizado, o seu CSS próprio, ou se você quer deixar do plugin mesmo. Então, aí é uma escolha pessoal, uma escolha de design ou de navegação. Se você quer deixar uma coisa mais fácil para o usuário, é aí que você habilita ou não o CSS do próprio plugin. Essa segunda opção é bem legal, é que se você quer que o cliente, quando clicar na foto da comida, ele veja ela maior. Acho que isso faz todo sentido, né? Acho que é legal isso, né? Então, vamos lá, vamos lá para o nosso site. Deixa eu atualizar. E olha só, a hora que eu clico aqui, ele me mostra a comida em um pop-up ali no modal. Então, acho que isso faz sentido. Eu, pelo menos, deixaria habilitado, porque tem tudo a ver. Aqui você define o padrão, o estilo dos botões e também qual a cor do tema ali, qual a cor principal da parte do delivery, né? Que é cinza ou é uma coisa um pouco mais azul. Então, isso aqui é gosto pessoal e você vai definindo como você acha melhor. Está vendo? Ele muda aqui, estava cinza, ficou azul. Então, isso é um tipo de estilo que você pode fazer no seu próprio CSS ou já deixar que ele trabalhe aqui, já faça isso automágico para você. Mas aí, eu gosto de criar o meu próprio CSS. Então, eu recomendo que você faça o mesmo aí para ficar uma coisa mais profissional. Em taxas, é um menuzinho muito importante, porque de repente aí na sua cidade, você tem que descontar alguma taxa. Então, você tem que incluir no pedido algum tipo de taxa ou impostos que são necessários serem pagos. E você não pode, né? Você tem que vender já o produto com os impostos embutidos ali. Então, essa parte de taxa, essa parte de falar se o seu cliente vai pagar um imposto a mais ou uma taxa a mais, é legal que você pare e pense com carinho. E é aqui também que você pode pôr a taxa de entrega. Então, é legal que você veja com carinho essa parte desse menu aqui, que é muito importante, que é uma forma de você também não ficar no prejuízo aí e assim você ter como entregar a comida por um valor bom e não ficar no prejuízo, né? Porque daí você tem o motoboy, você tem o entregador aí que cobra, sei lá, 3 reais por entrega. Você já pode incluir aqui esse valor. Então, é importante que você veja com carinho essa parte de taxas. Em privacidade, é onde você define algumas informações sobre os pedidos e sobre as informações dos seus clientes. Então, pagamentos pendentes. Você quer que fique lá como anônimos pagamentos que não foram completados ou que você quer que delete ou simplesmente não faça nada? Então, aqui, mais uma vez, é importante que você leia e tenha cuidado no que você vai habilitar ou não. Porque isso tem a ver com as informações do seu cliente. Então, tem um monte de coisas atreladas aí que é bom tomar cuidado. E no último aqui, que é no MISC, é onde você tem como habilitar o modo de debug para o sistema, o plugin, ir mostrando para você tudo o que está acontecendo de erro e com isso você consegue corrigir. E aqui, caso você não queira mais utilizar o plugin, você habilita essa opção e na hora que você desabilitar, ele apaga tudo, ele limpa o banco, limpa os arquivos, limpa tudo para você voltar a ter um WordPress limpo. Lógico que ele não vai deixar 100% limpo, porque ele tem um monte de sujeirinha que ele deixa lá dentro do seu WP. Mas o máximo de coisa ele já vai tirar fora. Então, se você pensar em desabilitar esse plugin, é importante selecionar essa opção. E aqui nos termos, é muito importante, tem lei sendo aprovada agora sobre isso. Então, é legal que você converse aí com o advogado ou com o seu contador ou com pessoas que já trabalham no ramo de comida para falar os termos que eles usam. E é importante que também, ah, você recebeu o produto e não gostou, eu posso devolver, eu posso pedir meu reembolso. Então, é legal que você defina todo esse contrato de uso para o seu usuário e principalmente para você estar resguardado de qualquer problema. De repente, o cara recebeu lá a comida e tinha uma barata. Só que daí, e aí? Como que ele comprova que a barata estava lá? Ou se ele colocou a barata? Então, é legal que você faça um contrato de uso aqui bem feito, bem legal, porque pode ser uma dor de cabeça para você e para o seu cliente. Muito bom, hein, Tecker? Vocês viram que tem muita coisa para ser configurada, tem coisas que eu não consigo mostrar aqui para vocês, porque é muito pessoal, vocês mesmos têm que fazer a configuração, principalmente ali da API do PayPal ou do token do PayPal, porque isso são coisas muito delicadas. Mas, se mesmo assim, vocês ficaram na dúvida e não estão conseguindo fazer isso, deixem aí nos comentários, que de repente eu faço um vídeo com uma conta fake minha lá no PayPal só para ajudar vocês, beleza? Mas o importante é que vocês já sabem aonde ir para configurar os principais recursos do RestroPress dentro do WP. É isso que é importante e é isso que vocês precisam cada vez mais testar e mexer, porque não tem jeito. Quando você começa a usar um plugin novo, é tentativa e erro. Você testa, vê que errou, volta, testa de novo, até ficar do jeito correto, ou melhor, ficar do jeito que você quer, beleza? Mas, como eu já falei, deixa nos comentários aí que eu estou aqui para ajudar sempre que possível. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.